A primeira e mais importante coisa a dizer a respeito dos dinossauros é que eles existiram mesmo. Algumas pessoas, por incrível que pareça, não acreditam em dinossauros. Elas acham que os milhares de fósseis encontrados no mundo, que são os resquícios de animais que morreram há muito tempo, eles são invenção humana. Os dinossauros existiram, gente. O Elder James e Talmadge, que foi um membro do Colo dos Doze Apóstolos, também foi um renomado geólogo. E, portanto, ele estudava animais fossilizados, entre eles os dinossauros. Ele disse, esses animais, os dinossauros, viveram e morreram antes que a Terra estivesse pronta para o homem ser colocado nela. A segunda coisa importante a dizer sobre os dinossauros é que eles não viveram entre os homens, não viveram junto com os homens. Quando o Jardim do Éden foi colocado na Terra, não havia dinossauros, certo? Nós teremos que ignorar muitos estudos geológicos para dizer uma coisa dessa e outra. A Bíblia não menciona dinossauros. O Senhor não revelou nossa conexão com os dinossauros no plano de salvação. O que nós sabemos é que os dinossauros viveram e morreram, e depois Adão foi colocado na Terra. As teorias que procuram explicar a origem e o destino dos dinossauros não estão necessariamente em conflito com o Evangelho de Jesus Cristo restaurado por meio do profeta Joseph Smith. Em algum momento, nós vamos poder conhecer a verdade de todas as coisas. Por enquanto, para nós, os dinossauros, é um mistério. São perguntas que devem ser respondidas pela ciência, não necessariamente pela religião. Entretanto, o Senhor diz que chegará um tempo em que nós vamos ter o conhecimento de todas as coisas. O conhecimento obtido por método científico é muito importante. Nós não podemos ignorá-lo. Mas quando esse conhecimento vai contra as doutrinas do Evangelho, então é melhor refutarmos ele para nos apegarmos àquilo que nos trará a verdadeira felicidade e salvação. O fato de sabermos muito pouco sobre os dinossauros e o seu papel no plano de salvação não significa que nós não vamos saber um dia dessas coisas. Em Doutrina e Convênus, nós lemos Sim, em verdade vos digo, no dia em que o Senhor vier, Ele revelará todas as coisas. Coisas passadas, coisas ocultas que nenhum homem conhece. Coisas da terra pela qual foi feita seu propósito e seu fim. Coisas muito preciosas. Coisas que estão no alto, coisas que estão embaixo. Coisas que estão dentro da terra, sobre a terra e nos céus. Essas coisas que estão dentro da terra, nós podemos incluir os fósseis de dinossauro. Portanto, o conhecimento sobre o papel deles no plano de salvação será revelado no dia em que o Senhor voltar. Talvez seja assim por amor a nós e também por justiça divina. Se nós tivéssemos todas as respostas, não seria verdadeiramente um estado de provação, não é verdade? Há muitos mistérios, coisas que nós não podemos entender no momento, mas se buscarmos, nós temos a promessa de que receberemos este conhecimento. O fato dos dinossauros terem sido removidos abruptamente do planeta, talvez por um enorme meteoro, não está também em desacordo com o Evangelho, pois Deus extingue os animais para cumprir seus propósitos. Todavia, o mesmo Evangelho também ensina que aquilo que morre ressuscita. Portanto, os dinossauros ressuscitarão. Eu sempre gostei muito de dinossauros, realmente não entendo o propósito deles hoje em dia. Mas estou satisfeito por saber que Deus compreende minhas perguntas e que no devido tempo as responderá. Por enquanto, nós podemos nos divertir com esses incríveis animais que, infelizmente, não existem mais hoje. Quando nós desenhamos, pintamos, assistimos filmes, é muito legal tudo isso. Agora, talvez um dos propósitos dos dinossauros terem sido extintos junto com muitos outros animais antes do homem ser colocado na Terra seja para utilizarmos o petróleo. Porque uma das teorias do surgimento do petróleo é justamente que as rochas sedimentares, em determinadas condições, elas foram se transformando naquilo que hoje nós conhecemos como petróleo, que gera tantos produtos necessários nos dias de hoje. Bom, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte e também compartilha com seus amigos. E até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto